Agora uma notícia com certeza vai ajudar centenas de famílias três-lagoenses. Olha só, a Federação Brasileira de Bancos promove o mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira durante todo o mês de março. Na prática, isso significa que todos os consumidores poderão negociar suas dívidas com os bancos. No mês do consumidor, nada melhor que quitar as dívidas atrasadas, não é mesmo? Pois é justamente essa a proposta da Federação Brasileira de Bancos que promove até o dia 31 de março o mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira. A iniciativa vai permitir que pessoas físicas com dívidas atrasadas em instituições financeiras tenham agora a oportunidade de quitar os seus débitos. O gerente da agência do Banco do Brasil de Três Lagoas, Anderson Ocarrara, explica com mais detalhes a campanha. Ele é direcionado para pessoas físicas, pessoas que têm dívidas, vencidas, pessoas físicas que não têm garantia de reais, garantia de veículos, de imóvel. Então, de uma forma simplificada, ele abrange a grande maioria dos devedores, pessoas físicas. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, o alvo da campanha são pessoas físicas e que não possuem bens dados em garantia e que estejam em atraso com dívidas que tenham sido contraídas de bancos ou financeiras. Pelo site mutirão.febraban.org.br, é possível iniciar a negociação da dívida. O cliente envia propostas na plataforma de mediação de conflitos, onde estão reunidas mais de 160 instituições financeiras cadastradas no sistema. Para aderir ao mutirão, o consumidor pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma Consumidor.gov.br, ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. A grande novidade desse mutirão é que ele é totalmente digital. Então, independente do banco, da instituição financeira, qual está vinculada à dívida, você vai fazer essa proposta diretamente no site do consumidor.gov. Então, qualquer um que tem uma dívida pode entrar lá e registrar a sua proposta. Imediatamente vai ser encaminhada para a instituição. Que vai receber a proposta e vai fazer a análise dessa proposta. As instituições financeiras, no total, estão muito disponíveis a fazer renegociação. Então, aproveitar a oportunidade totalmente digital lá no site do consumidor.gov. No site da própria FEBRABAN, ele indica uma ferramenta que chama o registrato, que é um local onde o consumidor consulta, através do banco central, quais são todas as suas dívidas no sistema financeiro, com as instituições. Então, lá você vai ter, às vezes, uma dívida que você não lembra, ou que, às vezes, nem está sabendo, você vai conseguir visualizar para você poder inserir o seu pedido de negociação para aquela instituição. E tem muito Três Lagoenses precisando de uma ação como essa. Tenho. Verdade. Uma dívida alta? Altíssima. E o que a senhora acha de um mutirão de renegociação de dívidas? Ah, minha filha, seria um milagre dos milagres. Quanto que é a dívida da senhora no banco? Olha, minha filha, acho que está por volta de 100 mil reais. 100, não sei o que lá. É maravilhoso, uai. Maravilhoso, porque, pelo menos assim, a gente tem a chance, né, de poder pagar, porque a gente vive lutando para trabalhar para poder pagar. A gente não quer ser desonesta, né? A gente sempre quer pagar as dívidas. Fazendo isso, nossa, é uma benção muito grande. A campanha também mira na educação financeira da comunidade. Uma vez que você vai receber uma proposta, vai ser analisada a sua capacidade de pagamento, é importante de ter esse feedback para que as pessoas consigam reequilibrar as suas finanças a partir dessa renegociação. Como ela envolve aí quase todas as instituições financeiras, praticamente, o consumidor vai poder fazer uma proposta individual para cada, mas de uma forma global, achar esse equilíbrio. Então, aí, é por isso que a gente fala que, além de promover o equilíbrio, é a educação financeira para que continue com o nome limpo, volte a acessar o crédito. O mutirão segue até o final deste mês.